Olá meus amigos, eu estou aqui no povoado Areia Branca Vim aqui conversar com meus amigos aqui, como é seu nome? E o seu? Roninho Roninho, estou aqui com uma moto impecável Vamos fazer aqui uma filmagem dela aqui para deixar aqui no ground Para colocar aí no Youtube, os famosos da 92, 94 Vamos dar uma olhada aqui? Como vocês podem ver aí, os detalhezinhos dela aí, toda reformada aí O rapaz disse assim, eu vou deixar ela no grau E ela está no grau mesmo, olha como é que está Olha A nave espacial aí Olha Show de bola É uma moto que você quiser viajar aí para qualquer lugar do Brasil Está aí, olha Eu estou aqui com o dono dela, você gastou quanto tempo mais ou menos para reformar ela? Uns três meses Três meses? É Saiu gastando aí devagarzinho, comprando as coisas, material, quando a pessoa que não ficou desse jeito aí E o pessoal, o pessoal perde muito para comprá-la, ela? O cara botou três mil nela, mas eu não... só deu por três, quatrocentos, mas eu sei lá se eu vou vender Já está desistindo antes de chegar no computador, né? É É isso aí galera, olha aí Essa daqui é uma noventa e... Não, é oitenta e seis Oitenta e seis, olha Eu falei noventa e dois, é uma oitenta e seis E olha só como ela está aí, olha A top de linha aqui de Areias Brancas A Lagoas Os detalhes como vocês podem ver aí, olha Todo originalzinho aí A pintura O rapaz O rapaz que pintou ela aqui Esse rapaz, ele é experiente A primeira que ele pintou aí, olha A primeira? Primeira A primeira moto, rapaz, eu quero pintar e ficar desse jeito, olha É o cara amanhã, amigo, pular Rapaz, o cara desenrolado Depois eu quero conhecer esse rapaz É daqui também, de Areia Branca É do sítio Olha aí pessoal, olha Olha o detalhe da pintura Olha, todo original aí, olha Como vocês podem ver Olha É uma moto show de bola A impecável de Areia Branca Essa daqui é respeitada pessoal Aqui, pessoal aqui que Chega aqui Se admira muito Porque a moto aqui está Primeira linha Top de linha Aí, olha Show de bola É isso aí Muito obrigado É o Roninho Roninho Estou aqui também com meu amigo Mateus Valeu Valeu Na hora Tchau 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 Obrigado.